Basquete masculino, três municípios se fizeram presente para os joguinhos. Porto União, Concórdia e Lages. Classificação final. Em terceiro lugar, Porto União. Em segundo lugar, vice-campeão, Concórdia. Lages, primeira colocada nos primeiros joguinhos abertos de Santa Catarina no basquete masculino. Basquete feminino, trouxe quatro equipes a sua fina. Mas, Joaçaba ficou em quarto lugar. Concórdia ficou em terceiro. Lages ocupou a segunda lugar. E Porto União, a campeoníssima Porto União. E Porto União. E Porto União.